Isso é isso mesmo, os lojistas aqui da região do Brasil estão insatisfeitos com as vendas este ano. O lucro está a 5% menor do que no ano passado e por isso eles resolveram fazer essa mega liquidação antecipada. Praticamente todas as lojas estão com descontos, são bolsas, sapatos, muitas mochilas também e roupas, porque aqui no Brasil tradicional mesmo é roupa, tudo com 30, 40, até 50% de desconto. E o resultado que a gente vê é muita gente com mala na mão, também com sacolas, todo mundo já querendo garantir o presente para o Natal mais barato. E não são só os atacadistas não, viu? As pessoas querem mesmo comprar o presentinho para a família com desconto, viu, Evaristo? Ok, Patrícia, de um lado os lojistas tristes, por outro lado quem está comprando deve estar muito feliz. Obrigado, boa tarde para você, bom trabalho aí.